É isso mesmo, 2 bi. É. Ai, ai, ai. É o amor, né? Para o bem da nação. É sempre assim, gente. Isso não é de hoje. Eles fazem as coisas para o bem do povo, né? Os antigos governos dele, ele fazia a bagaceira para o bem do povo. Olha, eu vou meter a mão no seu bolso, vou tirar o dinheiro do seu bolso. Eu vou te prejudicar, mas é para o seu bem. Não se preocupe. Não é de hoje. Não é de hoje que eles fazem isso com o povo. Para quem pesquisar lá, eu só não me recordo. Mas eu lembro muito bem dele, da Dilma, falando que tal coisa assim, assim, assado é para o bem do povo, né? Só que era algo que ia prejudicar a nação brasileira. Geraldo Alckminha fala que programa de incentivo para veículos foi um sucesso, mas não vai continuar. Não vai continuar. Espera aí. Olha só. Se foi um sucesso, por que não vai continuar? Não é bom ter sucesso nas coisas? Tem que prejudicar a nação brasileira? É isso? Porque se foi um sucesso e não vai continuar, eu vou te prejudicar a nação. Porque não é legal uma coisa ser um sucesso aqui, né? Esse povo, eles são tão bocados. Nossa, foi um sucesso, mas não vai continuar. Gente, a verdade é que não está vendendo, né? Tem muito carro. E não tem gente interessada em comprar. O preço baixou, mas ninguém quer comprar. Não tem escassez. Se não tem escassez, vai ficar lá, aquele monte de carro lá. Sem adiantar nada. Eu até tentei explicar isso no vídeo anterior, né? Você tem 10 pessoas querendo comprar carro, só que você tem 20 carros. Os carros estão baratinhos, mas você tem 20. Aí vai sobrar 10. Vai ficar lá parado esses 10. A escassez é. Eu tenho 20 pessoas querendo comprar 10 carros. E elas querem muito comprar aqueles 10 carros. E aí? As montadoras vão ser obrigadas a fazer mais 10. E o valor vai ser um pouco maior, mais caro. Não vai ser o valor mais barato. É assim que funciona. Oferta e demanda. E o governo assusta os compradores. Esse governo assusta os compradores.